Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a bordo deste nosso Mundo Mar, porque tudo que é do mar você vê aqui. E hoje eu vou te mostrar soluções anti-craca. Você sofre com isso no seu barco? Pois é, agora a gente achou aqui a solução para você. Ele está exposto no São Paulo Boat Show. E a gente descobriu também que tem tecnologia ecológica e também para limo. Anti-craca e anti-limo é o seu sonho de consumo. Vamos conhecer esse produto? E você, já se inscreveu aqui no nosso canal? Apertou aí o sino das notificações para ficar por dentro de tudo o que acontece nesse nosso Mundo Mar. E se você gostar, não esquece, curte e compartilha com seus amigos. O programa Mundo Mar é um oferecimento de TJG Imports, Marina Verde Mar, Boat Lux Cotas Náuticas, Jet Deck, Marina Pier 33 e Mundo Mar Moda Náutica. Mundo Mar no São Paulo Boat Show 2021 é um oferecimento de Boat Show Eventos, Simhead e Boat Lux. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre anti-cracas. Aquele barco que fica na água, não é, Grego? Que sofre com aquela craca toda e para limpar, tem que achar alguém para fazer um produto bom. Mas agora você tem a solução, é mesmo? É, eu acho que agora só tem craca no barco quem quiser. Tem produtos bons, né? A gente sabe, aqui do lado mesmo tem. Não vou nem falar que é o produto do januário que é bom também, né? Mas o que acontece? A tinta anti-incrustante, ela realmente protege o barco, né? Mas ela não repele as larvas de craca. A função do ultrassom é justamente essa, repelir as larvas de craca do casco inteiro. Então, é um equipamento que nós desenvolvemos... Como é que isso funciona, né? É um equipamento que nós desenvolvemos aqui no Brasil. Ele é composto de duas partes. Essa daqui que é a parte eletrônica, que é o módulo gerador. Ele gera frequências específicas para o combate de craca e transmite para essa peça que é o transdutor. O transdutor, ele vai instalado na parte interna do barco. O barco pode estar na água, navegando. A gente não faz furo nenhum no casco. E ele fica em pontos determinados dentro do casco. Uma vez que esteja funcionando, realmente a gente consegue uma redução de até 95% das cracas. Aquele limo, inclusive? O limo, a gente tem uma outra solução, que é essa daqui. Ah, tá. Que ele também serve para barcos de madeira, que é um problema sério também que a gente tem no Brasil. Então, ele fica na proa e na popa do barco, emitindo ondas de ultrassom e a gente consegue matar o limo. Então, esse é só para a craca mesmo? Esse é só para a craca e o outro para a limo. O funcionamento é igual, só que um fica por dentro e o outro fica por fora. Ok. Um desse basta? Depende do tamanho do barco. Então, vamos falar disso. Então, por exemplo, um barco até 32 pés. Tá. É um equipamento desse daqui. Um barco de 60 pés. É um desse e dois desses. Ou seja, a gente vai fazendo a composição. Então, o preço varia em função do tamanho do barco. Então, hoje aqui na feira a gente está fazendo por 9 mil o equipamento instalado. Esse daqui que é o AC27. Esse conjunto de... Não, só esse daqui. Ah, só ele. 9 mil instalado. E esse daqui 13 mil instalado. Dependendo do tamanho do barco, a gente faz uma composição e aí esse valor vai diminuir um pouco também. Porque muitas vezes pode ter um desse, dois desses. Então, aí o valor varia um pouco. Tá. Esse aqui. É que, peraí. Agora que não entendeu, viu? Esse grande aqui. É. Com mais esse e esse. Esse grande com mais esse. É para um barco de quantos pés? Ficaria para um barco até 40 pés. Ah, tá. Então, um conjunto desse, esses dois aqui, é até 32. Isso. Ah, ok. É porque sempre acompanha essa caixinha com dois desses ou então essa caixa com três desses. Ah, ok, gente. Agora, outra coisa que o pessoal está usando, a gente começou a instalar também, é para combate da borra em tanque de óleo diesel. Isso é um problema seríssimo que tem. É verdade. E também combate de craca na tubulação de ar-condicionado do barco. Então, a gente conseguiu agora ter um sistema que consegue cobrir tudo e, principalmente, sem usar nenhum produto químico. O equipamento tem cinco anos de garantia. É 100% a prova d'água. Vamos olhar aqui, ó. Vem cá um pouquinho. Esse daqui é o mesmo equipamento que a gente usa. Nós colocamos ele dentro d'água para a pessoa ver que não é fake. Ele funciona até dentro d'água, literalmente. Então, com isso, a gente dá os cinco anos de garantia. Total, né? Não é aquela, ah, luzinha não faz parte. Faz. Se der algum problema na luzinha, daqui a quatro anos e onze meses, eu dou um equipamento novo. Olha que legal, gente. A gente dá 90 dias de avaliação também. Ninguém faz isso. E a gente faz o que acredita no equipamento. É isso aí. Então, olha só que ideia genial, ecológica, né? E a gente olhando, assim, os fios dentro d'água dá até um nervoso, né? Pois é, mano, não dá choque. Já pensou? Muito legal essa ideia. Então, é tudo... Ele funciona tudo por uma onda... Por uma onda de ultrassom. De ultrassom. Essa onda de ultrassom, ela explode as bolinhas de ar que tem na larva de craca, e com isso a larva não consegue agarrar no barco. Esse mesmo sistema a gente usa também para tanques de criação de peixe, camarão, lago recreativo, onde tem aquela alga verdinha, né? Então, a gente tem... Nós temos uma boia maior, com 1,5m de diâmetro, que emite ondas de ultrassom, e também vão matando as algas na água. Perfeito. Posso fazer uma pergunta agora, só de curiosidade? Como é que começou essa ideia? Então, eu tinha feito uma primeira boia para monitoramento ambiental na Lagoa da Pampulha. Ah... E eu me criei construindo barco com meu pai no Guarujá, desde 6 anos de idade. E a gente sempre passava por isso. Aí, quando eu construí a boia, veio o assunto, começamos a pesquisar e desenvolvemos o equipamento. Ele é 100% desenvolvido e fabricado pela gente aqui no Brasil. E fica onde? Fica no Guarujá, sede, tem escritório aqui em São Paulo também. Tá bom. Então, assim, vamos deixar aí para vocês todos os contatos do Grego, para quem se interessar. Esse preço, Grego, vai até quando? Porque a gente vai passar esse programa depois que acabou o Boat Show. Poxa vida, ele vai até o Boat Show, mas quem ligar ou mandar mensagem e comentar que viu no programa o Mundo do Mar, eu dou 10% de desconto. Uau! E a instalação também. Mas tem que comentar. Eu vi no programa o Mundo do Mar com o Michele. Isso mesmo. Obrigada. E vocês saem ganhando. Agora vamos falar dessa aqui? Tá. Vamos ver. Esse daqui é um sistema que a gente fez para barcos de madeira. Por quê? A madeira absorve as ondas de ultrassom. Ah! Então não adiantava a gente colocar por dentro do barco porque ele não ia funcionar. Então esse material é todo em aço inoxidável naval. Ele fica na proa do barco e na popa. E emitindo as ondas de ultrassom diretamente para o barco. Então com isso a gente consegue manter o barco limpo também. Mesmo um barco de madeira. Mas ele é mais para madeira, mas um barco de fibra poderia usar? Pode usar, mas aí pode usar esse daqui que é melhor. Esse aqui resolve. Ok. Olha gente, que legal você que tem um barco de madeira, uma escuna. Exatamente. A gente tem bastante escuna por aí que faz passeio turístico. E aí aquela mão de obra sempre para achar alguém, para limpar, para atirar, subir o barco. Que isso é caro, né? Você tem que puxar o barco para limpar essa craca toda. Quem sabe você investe aí no equipamento do grego. E como que chama esse aqui? A gente está inventando um nome ainda. Ah, é? Já falaram cangalha. Cangalha. A gente está inventando, procurando um nome ainda. Procurando, ó, você pode ajudar então. Deixa aí nos comentários o nome que você gostaria de dar aqui. Uma sugestão para o grego. Para quem sabe aí. Vai ser bem-vindo. É, a gente manda para o grego e aí ele avalia. Mas o principal que eu acho que as pessoas têm que ter noção é de não raspar mais o barco dentro da água. A craca, ele é um animal que para se proteger, ela libera os pólipos, os filhotinhos de craca. Então, a hora que ela começa a ser raspada, ela vai liberando cada vez mais larva de craca. E por isso que a gente tem o barco na água e raspa, cada vez tem mais craca. Então, hoje, raspar a craca é um crime ambiental, não pela craca em si, mas porque junto vai a tinta envenenada. Vai a tinta envenenada. Mas, às vezes, as pessoas não têm esse conhecimento. E a gente precisa levar, e o grego deu aqui, uma dica importante e talvez a mais importante, principalmente para quem tem barco. Porque, às vezes, o dono do barco não acompanha esse trabalho. Ele simplesmente contrata. Então, às vezes, a pessoa que vai lá fazendo o seu barco, ele faz isso. Ele raspa dentro da água. Ou mesmo não dentro da água, ele raspa, talvez, na rampa. E essa rampa é lavada e volta tudo para o mar. Volta para a água. Então, prestem atenção no serviço que você contrata. Porque se você gosta de proteger o mar e deve proteger o mar, a gente tem que tomar todos esses cuidados. E o anticraca, né? Eu estou aqui naquilo que puder colaborar. As pessoas têm muitas dúvidas, muitas sugestões. É só entrar em contato comigo. A gente atende sete dias por semana. Enfim, e procura ser o mais justo possível para todo mundo, né? Olha, gente, são pessoas assim que a gente precisa manter no setor náutico. Grego, o senhor é muito simpático. Muito obrigada. Eu que agradeço, Michele. Sucesso, viu? E parabéns pelo trabalho de vocês também. A gente que agradece. Obrigado. O programa Mundo Mar é um oferecimento de TJG Imports, Marina Verde Mar, Boltlux Cotas Náuticas, Jet Deck, Marina Pier 33 e Mundo Mar Moda Náutica. Mundo Mar no São Paulo Boat Show 2021 é um oferecimento de Boat Show Eventos, Sinhead e Boltlux. Mundo Mar. 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 Mundo Mar.